Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para discutir o assunto Sabesp, privatização da Sabesp. E hoje eu estou aqui com a Francisca Dalgisa de Silva, que é socióloga, funcionária da Sabesp, há 35 anos, presidente da Associação dos Profissionais Universitários, uma pessoa que tem amplo conhecimento do funcionamento da empresa, de como ela atende a população de São Paulo e que tem lutado de forma intensa contra a privatização. Eu já encontrei a Francisca em várias plenárias, em vários lugares, ela lá denunciando, mostrando o absurdo que é a privatização da Sabesp. E nós estamos aqui gravando e, nesse exato momento, a Câmara Municipal de São Paulo, sob o comando do Milton Leite e sob o comando do Ricardo Nunes, está votando esse assunto e, provavelmente, com a maioria para aprovar a venda da Sabesp. Teve uma ordem judicial para parar o processo, porque não foram feitas as audiências públicas, mas o Milton Leite está passando o trator por cima, não quer nem saber de ordem judicial. Eu não sei o que vai virar isso, mas a gente vai resistir, a gente vai brigar contra essa privatização. E eu queria, em primeiro lugar, dar uma boa noite aqui para a Francisca, que ela falasse aqui, uma boa noite também para todo mundo. Eu agradeço, boa noite a todos, boa noite à audiência e agradeço ao deputado Zaratini pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante para a cidade de São Paulo, não só para a cidade, mas como o Estado de São Paulo. Porque esse processo de privatização, ele está sendo feito de uma forma açodada, desconsiderando critérios técnicos importantes, financeiros e, principalmente, passando por cima dos anseios da população, deputado. Porque 61% da população de São Paulo, em uma pesquisa recente da Quest, disse ser contrário à privatização da Sabesp. Quer dizer, a população não quer e, mesmo assim, a gente está vivendo esse processo que, eu diria, até chega a ser escandaloso de privatização da Sabesp. É que o povo já sabe o que é privatização, né? É aumento de tarifa e é piora no atendimento. Está aí a Enel, que é a empresa de energia que atende aqui a grande São Paulo, que presta um péssimo serviço. Não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, também no Ceará, que é onde eles trabalham, né? É uma coisa absurda. E o povo de São Paulo conhece os pedágios, quanto é... Aliás, agora o Tarcísio resolveu colocar pedágio na Raposo Tavares, né? No trecho urbano da Raposo Tavares, minha gente. Quer dizer, ele agora está se sentindo o rei da privataria e está mandando bala aí, colocando pedágio, vendendo, enfim. Nós suspendemos a privatização do Porto de Santos. O presidente Lula retirou do programa de privatização, o Porto de Santos, que ele queria privatizar também. Retirou da privatização a Petrobras, que estava a caminho da venda e nós estamos retomando as refinarias. Enquanto a gente faz isso no governo federal, o Tarcísio carrega aqui a privatização, a toque de caixa. Francisca, me diga o seguinte, para mim e para todo o povo, o que é a Sabesp e por que não privatizar a Sabesp? Deputado, a Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Hoje ela é considerada a segunda maior empresa de saneamento do mundo. Ela é responsável por 30% de todo investimento em saneamento no país. Para a gente ter uma ideia da grandeza, é uma empresa altamente rentável. O ano passado, ela teve um lucro de mais de 21, uma arrecadação de mais de 21 bi, repassando com lucro líquido de mais de 3 bi, repassou 700 milhões para o caixa do governo, que já há muitos anos não coloca um centavo na Sabesp, muito pelo contrário. Ele retira, através dos dividendos, esses recursos que ele investe em outros setores do Estado. Quer dizer que ela tem 14% de lucro? Praticamente isso, né? Pelo número que você falou. Sim, ela é uma empresa altamente rentável. Quando ela arrecada, ela repassa os dividendos. E tem uma outra coisa importante, que eu acho que vale muito sempre ressaltar. Hoje a Sabesp é uma empresa de capital misto, só que o Estado é o acionista majoritário, por isso que ele tem esse repasso de dividendos tão alto. Então, quando ela segue essa regra, a regra atual da Sabesp, 75% de todo o lucro da empresa volta para o setor para ser reinvestido em saneamento. Por isso que nós somos uma das maiores investidores em termos de saneamento no país. Porque de todo o lucro que ela gera, 75% volta para reinvestimento e 25% então é repassado para os acionistas. O que vai acontecer depois da privatização? Então, você pega uma empresa que tem um dos maiores know-hows de tecnologia em saneamento do mundo, um quadro de funcionários altamente qualificado, uma tarifa que é a quarta menor tarifa do Brasil, a quarta menor tarifa, que pratica preços acessíveis à população, os serviços são acessíveis à população e que tem investido largamente em atender toda a população de São Paulo. toda, sem exceção. Onde a gente não consegue atender hoje a população de São Paulo? Só as pessoas que estão residindo, infelizmente, em condições inadequadas de habitação, que são fundos de vale, áreas de risco, áreas de inundação, áreas de APT, porque são áreas que você não pode levar a saneamento. Por quê? Tem uma legislação específica para esses territórios. E se a Sabesp adentrar com rede de água, a empresa, assim como os funcionários podem ser acionados judicialmente. Então, nós temos esse cuidado de tentar levar saneamento para todos, mas também temos as amarras legais que impede que a empresa adentre em territórios que não tem condições de receber saneamento ainda. Quantos por cento da população da área, são 375 municípios no estado de São Paulo, que são atendidos pela Sabesp? Quantos por cento da população é atendida em água e esgoto nesses 375 municípios? Olha, dos 375, a gente tem que fazer um recorte. O interior, ele evoluiu mais rápido. Hoje, nós temos cerca de 300 municípios que a gente já disse que são 300%. O que é 300%? É 100% de água distribuída, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. Isso já acontece em 300 municípios. Caramba! Então, aí a região metropolitana, ela entra em uma outra configuração em função do tipo de ocupação do território, como se deu o processo de expansão territorial aqui na região metropolitana, que gerou muitos assentamentos precários, muitas favelas, como é denominado hoje pelo IBGE. Então, essas áreas é que acabam não sendo atendidas. Mas hoje a Sabesp, ela pode dizer que ela está com 98% de distribuição de água, 92% de coleta dos esgotos e, infelizmente, ainda chegamos a 76% dos esgotos tratados. Mas aí tem uma explicação técnica para ser dada. Por que nós não tratamos ainda o mesmo coeficiente de água distribuída, de rede, de esgoto gerado e tratado? Eu vou dar essa explicação. Explica para nós aí. Nós trabalhamos com dois conceitos, um conceito de cobertura e de atendimento. Então, principalmente o esgoto, a Sabesp leva essa rede de esgoto aos imóveis, isso é cobertura. Só que os moradores não se conectam a essas redes, por quê? Eles não querem pagar pelo serviço. Então, eles optam, mesmo tendo a rede coletora na porta, eles optam por não pagar, não se conectar à rede, para eles não terem que pagar essa taxa. Ou imóveis que têm problema de declive no terreno. Então, isso a gente chama de soleira negativa. O imóvel está mais baixo do que a rede de esgoto da Sabesp. São essas áreas que são muito rebaixadas. Aí não tem como ele projetar o esgoto para chegar na rede. Então, mas rede nós já temos espalhadas por 92% do território paulista, do território já tem rede coletora de esgoto. O que a gente precisa hoje, que é o que a Sabesp vem fazendo ao longo dos anos, é incentivar a população a se conectar. E você falou, então, só retomando, que as regiões onde não tem água ainda são regiões de população que mora em habitação irregular, em áreas de risco ou em áreas de proteção ambiental. E onde a justiça impede que a Sabesp coloque o atendimento. É isso? Exatamente. Nós temos esse cenário tanto na região metropolitana quanto na Baixada Santista, nas áreas que são ocupadas em mangues, em praias. Então, esse cenário acontece por esse motivo. E a gente tem, assim, ao longo dos últimos anos, esse processo de favelização, ele tem aumentado. Quando você pega os dados de IBGE, fica evidente que a população favelada, ela aumentou nesses últimos anos. O último censo, ele mostra um crescimento de quase 9% dessa população residindo em favelas na região metropolitana, em São Paulo. Então, a gente tem uma característica muito específica desses assentamentos. Os que estão em área irregular, muitas vezes, não tem condições sequer de receber rede, porque eles ocupam muito distante das sedes, então você precisa de um prolongamento. E, para você levar essa água, você precisa de autorização dos órgãos que fazem a fiscalização, como a CETESB, a Prefeitura de São Paulo, ou a Prefeitura dos Municípios Operados, eles precisam autorizar a Sabesp para entrar. Então, a nossa dificuldade, ela para aí, no tipo de ocupação, no tipo de legislação que rege esse território e na disposição das prefeituras autorizarem a Sabesp para entrar. Muito bem. O ex-presidente da Sabesp, o Gessner, Gessner, esqueci o nome de Oliveira, foi presidente lá há alguns anos, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, hoje dizendo que a privatização é muito boa, porque vai permitir que a Sabesp contrate os melhores funcionários para trabalhar, que possa competir no mercado, trazendo os melhores funcionários, e também que a Sabesp vai chegar nessas pessoas, ainda que não são atendidas por água e por esgoto. Então, ele parte desse princípio. Ele usa números nacionais lá, de déficit. Ele não fala muito dessa situação que você acabou de relatar para nós. Agora, eu pergunto para você, você que é da associação que engloba engenheiros e outros profissionais de nível universitário. existe outra empresa aqui no Brasil, ou talvez na América Latina, com uma competência de tratamento de água, de distribuição de água e coleta de tratamento de esgoto, como a Sabesp? Como é que é isso? Sem você puxar muito o saco da própria empresa, não. Não vou puxar, porque a gente sempre tem críticas e a empresa sempre tem que melhorar. Não existe disponível no mercado funcionários competentes, capacitados para o saneamento rural. Para o saneamento básico. Por quê? Leva-se 10 anos, deputado, para a gente chegar na formação de um profissional para o setor do saneamento. Não é uma capacitação que se dá da noite para o dia. Você precisa envolver e treinar essas pessoas. A Sabesp, ela conseguiu adquirir toda essa tecnologia, esse know-how, porque são os mesmos funcionários que vêm caminhando na trajetória evolutiva da empresa. Então, nós estávamos lá em 1973, muitos entraram em 1980, 1990, e a gente veio crescendo com a empresa, entendendo, dialogando com a sociedade, entendendo as demandas da sociedade e crescendo junto com a sociedade. E nos obrigando, porque o corpo técnico da Sabesp e a forma como ela é gerida hoje, ela obriga que essa força de trabalho, que esses trabalhadores se capacitem para levar a melhor tecnologia, o melhor serviço para a população. Então, não há essa disponibilidade. A Sabesp é a maior da América Latina. Não tem na América Latina nenhuma empresa com o normal que a Sabesp tem. E uma outra característica muito interessante da empresa são os nossos sistemas. Nós temos sistemas como a Ete Barueri, o sistema Eze, que é o sistema que vem do Cantareira, que distribui água para São Paulo, que são os únicos no mundo. Você não tem duas estações elevatórias da Santa Inês no mundo, que reverte 27 metros cúbicos por segundo para atender 9 milhões de pessoas. Só existe uma, a Eze. Então, são funcionários que precisam estar ali, que ao longo do tempo vão ganhando, aspas, um macete de como fazer, como calibrar funcionamento de bomba. Nós temos quase todos os nossos grandes sistemas, eles têm ali um suporte técnico, uma manutenção preventiva para evitar que eles parem de funcionar. Qual é a nossa preocupação? Com a privatização, essa narrativa do Gessner, que ele diz, olha, vamos abrir concorrência, nós temos uma outra preocupação. Hoje, a Sabesp, por ser pública, ela trabalha com licitação. O que é apontado pelo governador como entrave, para nós é uma vantagem, porque nós colocamos editais públicos onde a gente trabalha com técnica e preço. Então, a gente escolhe o melhor técnica e o melhor preço. Com a privatização da Sabesp, nós corremos o risco de ter um cartel nacional das maiores empresas privadas que vão ditar as regras de mercado. Hoje, a Sabesp é uma referência. Em tecnologia, ela é uma referência para cima. Ela puxa o saneamento em termos tecnológicos para cima, em desenvolvimento tecnológico, e ela é uma referência em pressionar a tarifa para baixo. Por quê? Porque a gente se desenvolve, mas a gente não aumenta a tarifa. Por quê? Porque todo o ganho de eficiência da Sabesp, quando nós reduzimos perdas, quando nós investimos com tecnologia de qualidade, redução de custos, produto químico, melhoria dos mananciais, como aconteceu recentemente com o Rio Pinheiros, nós reduzimos custos de operação. Essa redução de custo na operação, ela é repassada para os clientes. Por isso que nós não temos, quando a gente se desenvolve, a gente não obrigatoriamente tem que subir tarifa, ao contrário. Quanto mais ela se desenvolve, mais ela repassa essa economia para a tarifa. Agora, tem um problema. Na privatização, eles estão prevendo que o ganho de eficiência, 100% do ganho de eficiência, até 2030 vai ficar retido para os acionistas. A população não vai ter mais esse benefício. Então, se você reduzir custos de investimento, ensaneamento no tratamento, nas perdas, no consumo de energia elétrica, nada disso vai voltar para a tarifa. Vai para o caixa daquele que comprar as ações da Sabesp. Então, a população vai patrocinar o mercado. A população vai patrocinar aquele que comprar a Sabesp. Isso aí. Olha, eu me lembro, Francisca, quando a Eletropaulo foi privatizada, quem comprou foram os americanos. Foi a AES. A AES é uma empresa americana. American Energy, sei lá, não me lembro o que quer dizer exatamente. Aí, formou-se a AES Eletropaulo. E os americanos vieram, formaram uma diretoria aqui e mudaram, mandaram embora praticamente todas as pessoas que tinham mais conhecimento técnico, que ganhavam mais. E aí, eles começaram a ter muitos problemas, porque, enfim, não conheciam a realidade brasileira, não entendiam como as coisas funcionavam aqui, e passou-se a ter crises e mais crises de relacionamento com a população daqui da cidade de São Paulo, da grande São Paulo. Aí, os americanos tiveram que recuar, recontratar vários funcionários para restabelecer esse relacionamento com a população. A Sabesp é conhecida por ter uma ação comunitária muito forte, por ter pessoas que estão nas comunidades, resolvendo problemas, atendendo situações, tentando achar soluções lá de atendimento em lugares que são completamente fora do padrão. vocês não temem que todo esse trabalho seja eliminado por conta exatamente de que o objetivo dessa empresa vai ser o lucro? Já está acontecendo. Na atual gestão desse governo, do governo do Tarcísio, a Sabesp já está sofrendo esse retrocesso. Nós ficamos anos para conseguir elaborar um processo de gestão que desse voz para a sociedade, para o poder concedente, que são os municípios, os vereadores. Nós trabalhamos para que isso acontecesse, descentralizando a empresa. A empresa, nesse momento, vive um processo de recentralização em que o poder concedente não vai mais conversar com a empresa. O poder concedente, a partir da criação da URAI, a partir da privatização, vai dialogar com o conselho da URAI. Não vai mais conversar com a Sabesp. O prefeito, o vereador, que está acostumado a chamar o gerente pelo telefone e falar fulano, vem aqui, um vazamento, atende a minha família ali, atende um problema com o LAR, que é o que acontece principalmente no interior, isso vai deixar de acontecer. Porque eles estão tirando essa potência. É que, para mim, é uma potência. É uma potência de articulação, é uma potência de mobilização, de você trazer a sociedade para dentro da empresa. Eles estão acabando. Na verdade, já acabaram, porque já centralizaram todo o processo de comunicação da empresa. Uma outra questão que está muito séria é a questão dos agentes comunitários. Eu fui uma agente comunitária na Sabesp. Eu fui trabalhar na Zona Leste em 1995 como técnica comunitária no momento em que a Sabesp pretendia tirar a tarifa social das favelas, a tarifa de favela. Havia um movimento na periferia grave, um movimento forte contra essa retirada. Nós fizemos todo um processo de diálogo com essa comunidade, além de a gente ter mapeado todas as favelas da Zona Leste e levado saneamento para a grande maioria. Então, eu fui uma técnica... Eu sei dessa realidade de ir visitar, conhecer as necessidades, provocar a Sabesp para que ela atenda essas comunidades com mais qualidade, com mais humanidade também. Então, eu transitei por esse viés. Hoje, eu estou em uma área mais burocrática da empresa que eu trabalho com planejamento, mas não perdi em momento algum esse contato com a sociedade, porque eu entendo que é essencial cada rua que você passa, eu diria, no município, na região metropolitana, cada esquina tem uma rede de água da Sabesp. Onde você pisa em São Paulo, tem rede de água da Sabesp. E o melhor fiscal para os serviços da Sabesp é a população. Por isso que eu acredito que a manutenção desse diálogo tem que ser mantida. Mas o que está acontecendo hoje na gestão do Tarcísio é o contrário. Eles estão retirando a nossa capacidade de diálogo com a sociedade e, principalmente, com o poder concedente. O objetivo da Sabesp era que as pessoas chegassem a ter água. Então, esse era o objetivo, essa era a missão, que todo mundo tivesse água e esgoto. E agora a gente está vendo que a coisa está mudando. O Rio de Janeiro já privatizou a CEDAI. Manaus também privatizou. Manaus, aliás, está privatizado já faz mais tempo. 23 anos. E como é que é a realidade lá, o atendimento em Manaus? Você deve ter estudado isso. é o pior indicador do Brasil. Só 20% da população tem esgoto. 20%. E cerca de 70% água tratada. É um dos piores indicadores de saneamento do Brasil e a Manaus que foi privatizada há mais de 23 anos. Por quê? A gente tem a experiência de um dos nossos gestores que se aposentou e foi diretor em Manaus, em Manaus, da prestadora de serviço. Ele aguentou ficar um ano. Ele falou, não dava para ficar. Porque a lógica deles é essa que eu falei, é a formação de um cartel. Eu tenho um grupo de prestadores de serviço que determinam o custo desse serviço. Por isso que Manaus é a segunda tarifa mais cara do Brasil. A gente está falando de uma população pobre. Está na beira do rio ali, né? Está na beira do rio. É uma população com baixo poder aquisitivo, um estado que não tem o melhor PIB per capto, mas que tem a segunda maior tarifa do Brasil. Por quê? Porque a empresa de saneamento, ela faz isso. O que a gente tem é que aconteça em âmbito nacional. Eles têm um grupo de amigos que prestam serviço, que ditam as regras de mercado, o custo desse serviço que, consequentemente, impacta na tarifa. Porque com essa teoria que a gente ouve, deputado, de reduzir o estado, quanto mais o estado ele é minimizado nas suas responsabilidades, mais eu transfiro para a sociedade esse papel. Quando o estado deixa de subsidiar saneamento, quem subsidia, é a população. Acreditar que quem compra a Sabesp vai chegar e falar, olha, eu sou o Papai Noel, eu vou dar 3 bi, 40 bi de presente para a população e eu não vou querer receber isso, é uma mentira, é um discurso que hoje eu ouvi na prefeitura. Vai aumentar investimento? Sim, vai aumentar investimento, mas vai aumentar a conta de quem está pagando, porque todo esse investimento vai ser repassado para as contas de água. Absolutamente todo o investimento. Então, quando o governador tira, sai da gestão de uma infraestrutura básica essencial à vida, ele transfere para a população a responsabilidade do investimento. E como agravante, a fiscalização desse serviço depois, a gente não pode garantir que seja feito com a mesma eficiência. Quem vai fiscalizar, hein? Arcesp. Arcesp, só para o nosso povo saber aqui, quem é Arcesp? O que é Arcesp? É a agência reguladora de serviços do Estado de São Paulo. Regula a gás e também regula a questão da energia e água. E os pedágios? Os pedágios têm uma outra agência. É a Artesp, né? Artesp. Ah, então tem uma só para esses serviços. Só, que é a Arcesp. Arcesp, agora, nessa nova modelagem que está sendo pensada na privatização, a Arcesp vai perder força. Porque está prevista a figura de dois agentes verificadores independentes. Esses agentes verificadores é que vão verificar se os investimentos estão sendo realizados, né? Só que quem vai contratar esses agentes verificadores? A Sabesp. Quer dizer, a raposa vai tomar conta do galinheiro. Incrível, hein? Aí, você vê, assim, eu tive a oportunidade de conversar com a secretária Natália, ela falou, mas nós estamos tomando todo o cuidado para que a gente não aconteça, mesmo que aconteceu no Rio. Porque ela tem consciência, no Rio de Janeiro, as tarifas explodiram depois da privatização. A qualidade do serviço despencou. Quanto tempo faz que privatizou o Rio? Faz o quê? Dois anos? Dois anos. E já explodiu? Já explodiu. Já explodiu a tarifa lá. E aí, eles estão pedindo ainda a recomposição tarifária porque falaram que foram enganados no processo de privatização. Eles querem aumentar mais um pouquinho. Então, a secretária, não, mas eu não quero que aconteça no São Paulo o que aconteceu no Rio. Eu falei, olha, secretária, é difícil, porque quando você coloca o capital, o mercado para tomar conta, e o mercado e a gestão é feita por pessoas, nós corremos o risco de ter aquilo que acontece no país inteiro, as agências serem coaptadas pelo mercado, que coloca os seus representantes dentro das agências e essas agências, então, passam a servir os interesses do mercado, não da população. Então, isso não é um assunto assim, olha, vai acontecer, o Cais Césped vai ser o único caso, não, isso acontece e existe em vários estudos, na grande maioria das agências. Nós estamos lá em Brasília enfrentando problemas com a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que não fiscaliza as empresas, são problemas em vários estados. E essa Arcesp, ainda mais com essa assessoria de, como é que chama a empresa que vai fazer? São agentes verificadores. Agentes verificadores, isso? Que serão contratados pela empresa, pela Sabesp, pela Sabesp, ou seja, quem contrata dá as ordens, não é assim a lógica? Claro. E como é que eles vão fazer essa venda da Sabesp? Como é que está previsto isso? Eles vão fazer um leilão? Eles vão lançar ações? O que está... Eles vão lançar as ações do mercado em duas etapas. Inclusive, o mercado está reclamando, porque corre o risco de, na segunda etapa, haver uma desvalorização das ações da empresa, para que a empresa saia mais barata para quem comprar. Então, eles vão abrir esse mercado de capitais, vão abrir as ações do mercado em duas etapas. E aí, a segunda etapa, o maior lance, mas aí é que está a questão. Se eu faço em duas etapas e as ações caem, o maior lance já vai comprar uma empresa com as ações em baixa. Então, ele já vai ganhar de cara na aquisição. O que pode vir a judicializar, ser judicializado o processo depois. Então, eles vão lançar, vai ser uma venda aberta de mercado, mas com essa condição. Quer dizer, o governo vai vender uma parte das suas ações, transferindo a maioria das ações para uma empresa ou para o capital privado. Para o capital privado. Hoje, nós temos... O governo tem 51% das ações. Ele está abrindo mão de 21%. Ele vai ficar com 30%. Mas, preste atenção, deputado, eles mexeram no estatuto da Sabesp. Nós tínhamos 11 conselheiros. Agora, nós teremos 9 conselheiros. Composto, 3 do Estado, 3 conselheiros do mercado e 3 conselheiros que serão indicados pelo acionista majoritário. E aspas, que não vai ser... Mesmo o Estado sendo acionista com 30% das ações, quem vai indicar 3 conselheiros é quem ficar com esse bloco de ações que vão ser vendidas agora. Então, você... Mas vai ser feito um leilão lá na Bolsa de Valores, onde qualquer um... Eu, por exemplo, se eu quiser comprar uma ação da Sabesp, eu vou poder comprar? Pode comprar hoje. Eu recomendo. Não, não. Lá no dia. Não. Lá? Eles vão fechar em blocos. Ah, é um bloco. É um bloco. Então, eu preciso ter muito dinheiro para comprar. Precisa ter dinheiro. Vai precisar de muita grana para comprar. Não é à toa que o Guedes está querendo já entrar junto com a EGEA e alguns bancos, alguns fundos canadenses já estão interessados em comprar. O Guedes está articulando, então, comprar as ações. Fundos. Fundos. Então, não é uma empresa de engenharia, uma empresa de saneamento que vai comprar. Não. É um fundo. É um fundo de capital. Ou vários fundos. Ou vários fundos. Que, inclusive, já tem um fundo de saneamento que foi lançado recentemente pela BTG, que é justamente para conseguir recursos. Segundo eles, é um fundo de capital. Eles estão vendendo as ações. Você vai lá e compra uma ação da empresa do Rio, de São Paulo. Então, já tem um fundo formado para isso pela BTG. E esse fundo vai entrar no leilão comprando, né? Quer dizer que essa figura aqui, euzinho aqui, não posso comprar uma ação. Na Eletrobras, na Eletrobras, eu comprei umas ações, porque eu podia usar o fundo de garantia para comprar ações. Lembra? Sim. Eu comprei. Peguei um pouquinho lá do meu fundo, comprei porque eu falei, não, eu quero... Um dia eu vou na Assembleia dos Acionistas da minha opinião. Ainda não tive tempo de ir, mas está nos meus planos ir lá na Assembleia de Acionistas da Eletrobras. Mas aqui a Sabesp, então, o governador não quer dar essa colher de chá, nem para quem tem fundo de garantia, poder comprar ali um pouquinho de ação. Vai ser um bloco, serão um bloco essas ações, e vai ter uma acionista de referência, assim que eles estão chamando. Quem comprar esse 20% é uma acionista de referência. Então, o Estado fica com 30%, o acionista de referência vai ficar com esses 21%, e o restante, que hoje já é, são as ações pulverizadas dentro do mercado. Já tem... Mas hoje, essas ações pulverizadas, tem alguém aí que tem uma parte mais gordinha? Não. É ações... Por exemplo, eu tenho ações da Sabest. Você tem? Tenho. Opa, então você vai na Assembleia dos Acionistas. Pode ir na Assembleia dos Acionistas. Mas já comprei as ações justamente para poder ter direito a acompanhar todos os processos, processos de venda, a poder ver como ela está oscilando no mercado, acompanhar todo esse jogo econômico com relação às ações da empresa. Então, eu comprei com essa intenção de poder estar dentro desse processo para ter maior capacidade de análise e até mesmo de argumento para dialogar com a sociedade. É, eu acho assim que a gente vai viver um momento muito difícil aqui em São Paulo com essa privatização, né? Politicamente, tanto na Assembleia, eles aprovaram, aliás, aprovaram com uma lei ordinária. Exatamente. Não alteraram a Constituição. Eu não sei se tem algum processo em relação a isso. E aqui na Câmara dos Vereadores, eles estão alterando a lei orgânica. ou não? Ou é uma lei comum também? Porque o que acontece, dentro da linha do processo do contrato de programa, é necessário que os vereadores, quando você vai fazer o contrato de programa, com certeza, o deputado já conhece o trâmite, mas estou falando mais para o público em geral. Para você fazer um contrato de programa, que é o caso, vou citar São Paulo como exemplo, você precisa passar primeiro pela Câmara de Vereadores um projeto de lei, tem que ter um plano municipal de saneamento, que passa também pela aprovação, passa por audiências públicas, é aprovado. Com base nesse plano, você vai fazer o contrato com a prestadora de serviço, que passa pela Câmara de Vereadores, também a aprovação desse contrato. E só depois que os vereadores acatam, aceitam, tanto o plano de saneamento quanto a proposta do contrato de programa, passa para o executivo assinar e vai para o governo do Estado firmar um convênio entre a Sabesp e o município. Então, tem todo esse trâmite. Isso é como funcionava? É como funcionava. Como funcionava. Até a 14.026 extinguir os contratos de programa. Era assim que funcionava esse regramento. Então, como todos os contratos que a Sabesp passou hoje, que ela tem hoje com os municípios, teve que passar pela Câmara de Vereadores, o normal seria que a mudança desse contrato que ainda está vigindo, também passe pela Câmara de Vereadores. Porque esses contratos não se encerraram. Isso é indigência. Então, você vai transformar um contrato de programa. Olha, você vai pegar um instrumento jurídico perfeito, que é um contrato assinado entre duas partes e você vai converter um contrato de programa para contrato de concessão. Veja, e aí a orientação que foi dada para os prefeitos é que eles não precisam, só que precisam. Precisam. Precisam passar porque o prefeito pode ser acionado lá na frente pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E os prefeitos de São Paulo eles não estão atentos a isso. Porque eles, o governador falou não precisa, eles não estão passando. São Paulo foi uma exigência, inclusive, do mercado que se passasse pela Câmara de Vereadores para poder dar mais legitimidade para o processo. Porque uma boa parte da arrecadação da Sabesp é São Paulo. Quantos por cento? Uns 40 por cento? Mais. Sim, 46 por cento da arrecadação. É a cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo. Então, sem uma segurança jurídica em São Paulo, poderia haver mais judicialização. se eu judicializar um município de seis mil habitantes e judicializar, ele não tem peso. A Sabesp vai até agradecer, a privada vai até agradecer se o município for embora. Porque, olha, isso não é rentável, ótimo para a minha carteira, você não vai me dar prejuízo também. Agora, o município de São Paulo tem uma capacidade, ele tem um peso na caneta que é fundamental para a existência da Sabesp. Por isso que a nossa briga na Câmara de Vereadores. Porque se o município de São Paulo hoje falasse assim, não quero ser privatizado e assumisse o serviço de São Paulo, hoje São Paulo, ele sustenta quase 200 municípios que são não rentáveis, deficitários. Então, se todo esse recurso que sai de São Paulo ficasse só dentro de São Paulo, poderia reduzir tarifa amanhã, poderia melhorar os investimentos, poderia pegar a rentabilidade dessa empresa e sanear todo o estado de São Paulo. Mas não sanear, poderia pegar todo esse dinheiro, transformar ele em reurbanização, melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir tarifa, aumentar a tarifa social e assim mesmo essa companhia de saneamento municipal de São Paulo seria rentável. Incrível. Incrível. Bom, mas juridicamente, ainda se pensa aí o movimento contra a privatização, está pensando, está discutindo, tomar outras iniciativas no campo do judiciário, como é que vocês estão vendo isso? Olha, nós temos diversas ações, mas a gente sente assim que o judiciário, com exceção da juíza, que não se me engano é Celina, que deu esse parecer contrário à votação da Câmara de Vereadores, nosso judiciário paulista pegou as nossas ações que são dezenas e simplesmente se acomodou, não deram andamento a nenhuma delas. Porque nós entramos com uma ação contra e de inconstitucionalidade pelo fato da Constituição paulista ter sido alterada por uma lei ordinária, nós entramos com uma ação no Ministério Público, no Governo Federal, no STF, o Ministério Público Federal deu parecer favorável porque o modelo de URAI, como está sendo desenhado em São Paulo, tira o poder dos municípios, tira a concessão dos municípios, ele fragiliza esse poder de decisão dos municípios. o Ministério Público reconheceu isso, a Procuradoria Geral da União também reconheceu, está anexada a uma ação que está sendo, infelizmente, está com André Mendonça em Brasília, porque é inconstitucional o modelo de URAI adotado em São Paulo, assim como é inconstitucional o projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Então, o processo de privatização da empresa está evado de irregularidades e ilegalidades. Aí eu pergunto, deputado, se fosse bom para a população, eu precisaria passar por cima de leis, da Constituição Estadual, da Constituição Federal, de todo o regramento que nós temos para você conseguir privatizar, se fosse bom? Pois é, como você falou no início, 61% da população de São Paulo é contra a privatização. Então, se a gente tivesse um plebiscito, que seria uma forma democrática de discutir esse assunto, certamente não seria aprovado caso se mantivesse esse percentual. Agora, eu acho que, no fim das contas, vai chegar no Supremo. Você falou que um relator de um dos processos é o André Mendonça, que foi nomeado no governo Bolsonaro. Mas, o André Mendonça vai ter que submeter sempre ao coletivo. Exato. Nenhuma decisão... já questionaram tanto as decisões individuais no Supremo que agora todas têm que passar por uma decisão coletiva. A gente está vendo aí o processo da chamada lei da desoneração da folha de pagamento do que está sendo discutido no Supremo agora. Teve o voto do Zanin para derrubar a lei e já teve cinco votos, total de cinco votos a favor de derrubar a lei. Quer dizer, teve um recurso que chegou e levou o processo para o plenário. Então, normalmente, vai ter que passar pelo plenário as decisões chamadas monocráticas, elas estão restringidas. Então, ainda que o André Mendonça dê um parecer, talvez a gente consiga discutir isso mais amplamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, para a gente concluir aqui, nós já estamos aqui com 40 minutos, aqui de debate, de conversa, e a gente ouviu bastante coisa, bastante informação, esses municípios que estão com, que têm empresas locais, tipo, por exemplo, Campinas, que tem lá a Sanasa, que é uma empresa municipal, ou outros têm departamentos de água e esgoto, outros têm autarquias, esses outros municípios isolados, que não são tão poucos e nem tão menos importantes que os da Sabesp, eles vão ficar como nesse conjunto? Como é que essa situação aí, tem alguma solução aí que o governo do Estado aponta? Olha, eles criaram um programa para facilitar a privatização desses municípios, porque, na verdade, o que eles estão chamando de Universaliza São Paulo, eles dão suporte para criar uma modelagem para privatizar o serviço de saneamento municipal, os autônomos, que a gente tem espalhado pelo interior, aqueles que não são atendidos pela Sabesp, a grande maioria é serviço autônomo, e tem algumas, se não me engano, são 27, que é a empresa privada que já presta serviço. Então, esses municípios estão sendo orientados a abrir mão da sua autonomia para também fazer a privatização. Aderir à Sabesp privatizada. Aderir é um programa de governo chamado Universaliza. Do governo do Estado. Do governo do Estado. Porque o que acontece hoje, como se criou quatro Urais, São Paulo é uma URAI, e ela já foi criada intencionalmente. Espera aí, fala o que é URAI aí. URAI são unidades regionais de água e esgoto. Dividir o Estado em quatro. Em quatro áreas. Quatro áreas. Uma é só a Sabesp. Tem os 375 municípios da Sabesp. Mas, mesmo não sendo uma área contínua, é um... Foi aprovado assim. Meu Deus do céu. Na gestão passada. Eles não respeitaram diversos limites. Não... a fronteira dos municípios, a questão econômica não foi pensada, tampouco a gestão dos recursos hídricos. Porque São Paulo é dividido hoje por bacias hidrográficas. Por exemplo, a Sabesp era dividida por bacias hidrográficas, que é mais fácil de fazer o gerenciamento dos recursos hídricos daquele território. Então, eles não respeitaram nenhum desses desenhos existentes. Que, aliás, é o que fala a lei de saneamento que eles mesmos aprovaram, que deveria ser dividido por bacias. Mas aqui em São Paulo não funcionou assim. E eles nunca apresentaram um estudo que comprovasse a eficiência do desenho deles, o fator, principalmente, a questão econômica. Técnica, que é a gestão dos recursos hídricos e econômica. A vantajosidade para esses municípios comporem essa URAI. Então, eles, assim, fizeram uma divisão aleatória, posso dizer, porque eu acompanhei esse processo de votação, aleatória, em que uma URAI é São Paulo e o restante é dividido em outras três URAIs sem respeitar nenhuma dessas características. Então, esses municípios, até mesmo para eles serem privatizados, eles precisam que a URAI faça essa privatização. Ou eles podem criar as gestões regionais. E o governo não tem uma proposta efetiva, pelo menos que eu conheça, para atender esses municípios não operados pela Sabesp. Principalmente, saneamento rural, que é uma questão muito grave. Saneamento rural, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, essas estão num limbo existencial. Quer dizer que não tem um plano bem amarrado, bem fechado. A única coisa, a ideia, é vamos vender, vamos entregar para o capital e dane-se a população. Quer dizer, não tem nem sequer um plano de universalização do atendimento. É uma falácia. Até mesmo na narrativa que o governo está usando, olha, vamos universalizar e levar saneamento para as áreas rurais. Saneamento rural não é tarefa fácil. Eu sei porque estou desenvolvendo agora a metodologia para saneamento rural no Estado de São Paulo e não é tarefa fácil. Os outros estados brasileiros estão muito mais evoluídos. Pegar Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, estão muito mais evoluídos no saneamento rural que São Paulo. São Paulo não tem. Até então, a gente não tem nenhum diagnóstico da nossa população rural, nem que tipo de ruralidade nós temos. Eles estão às pressas correndo com isso para compor o plano, que eles fizeram um plano regional, considerando um plano estadual, regional porque pega a URAI, um plano regional de saneamento para poder compor esse conselho, esse modelo de gestão. Fizeram um levantamento, mas como fizeram o levantamento? Chamaram os prefeitos e perguntaram, prefeito, o que você quer para a sua cidade? O que está faltando? Aí o prefeito falou, eu quero isso, isso e aquilo outro. A população sabe disso? Não. A população foi ouvida? Não. Está contemplado todos os interesses daquela sociedade, daquela comunidade, daquele território? Não. É aquilo que o prefeito colocou como prerrogativa, aquilo que ele entende que é bom para o município dele e não aquilo que é a sociedade. E assim eles fizeram... Não, e nem um estudo técnico, não tem. Tanto que o estudo que foi feito não tem nenhum engenheiro que assinhe. Está certo. Bom, minha gente, nós aqui tivemos esse bom papo aqui com a Francisca, que é a presidente da Associação dos profissionais universitários da Sabesp, que fez uma grande luta e vai continuar fazendo contra a privatização da Sabesp. Essa luta não terminou nem com a votação na Assembleia, nem com a votação na Câmara Municipal de São Paulo e vamos continuar batalhando, porque tem muito ainda para conquistar. Eu acho assim, podemos ter uma grande reversão de expectativas aí se o Boulos ganhassem a eleição. Estamos torcendo e trabalhando para isso. Desculpe interromper. Não, fala, pelo amor de Deus. Até mesmo muitas pessoas que eu conheço que são de direita falaram, vou votar no Boulos porque eu sou contra a privatização da Sabesp. Então, mesmo pessoas, e são muitas, não estou falando, porque eu tenho um nível de relacionamento muito grande. Então, assim, a população de São Paulo que é contra, eles querem votar no Boulos para evitar minimizar os impactos. porque, deputado, no modelo de gestão que está sendo pensado, se você tiver um prefeito de direita em São Paulo, porque ele vai ter cerca de 16% do peso nessa URAI, no Conselho da Gestão das URAIs, mas o governo do Estado, os municípios menores não vão ter peso nenhum. Um município como Santo André, São Caetano, Guarulhos, vai ter 0,4%, 0,6% de peso, porque a maioria do peso dos votos vai estar centralizada no Estado com 39% e no município de São Paulo. Então, se você tiver um prefeito de direito em São Paulo, os outros 374 municípios podem estar numa grande roubada, porque vai ser gerido de acordo com os interesses do Estado e do município de São Paulo. Então, é muito importante que a população se conscientize disso. Gente, vai para a rua, vamos fazer campanha. A gente precisa ter o Boulos sentadinho na cadeira de prefeito para a gente equilibrar as forças nesse Estado, por incrível que pareça, a eleição do Boulos de respeito ao equilíbrio de forças no Estado de São Paulo. Exatamente. Como foi a eleição do Lula que parou a privatização da Petrobras, que está revertendo a capacidade da Petrobras fazer a gestão do petróleo e do gás no Brasil, e como a gente está enfrentando em várias outras situações. Então, a coisa vai pela política. Francisca, muito obrigado. Se quiser encerrar, falar alguma coisa no fim, está... Novamente, eu agradeço o convite, deputado. É um assunto muito importante que, para mim, tem um peso afetivo, emocional, porque eu sei que saneamento desrespeita a vida e a dignidade das pessoas. E água não é mercadoria. Água é vida e toda a população, de forma indiscriminada, com ou não capacidade de pagamento, morando em área regularizada ou não, tem que ter acesso à vida, à qualidade de vida, ao saneamento. E a privatização vai privar as pessoas desses acessos, porque elas não vão ter condições de pagar. Então, isso é uma luta que diz respeito à saúde, à economia e à dignidade do cidadão paulistano. Então, é uma luta nossa. Obrigado, Francisca. Valeu. Eu que agradeço, deputado. Vamos junto.